Trazendo uma continuação para o vídeo com recomendações para o evento de promoções da Steam, hoje eu vou citar mais 8 jogos que merecem atenção por algum motivo específico que eu vou explicar aqui. Sempre que temos esses eventos de promoções na Steam, eu faço vídeos desse estilo, então se inscrevam aí para não perder os próximos e bora lá. Começando pelo V-Rising, um RPG de ação, com câmera aérea, assim estilo um diablo, que tem elementos survival, então é uma combinação desses dois elementos. O player vai ter o gameplay com o combate hack and slash, que é muito fluido por sinal, e também a parcela de coletar recursos para construir o seu castelo, vai ter que desviar do sol, pois vai controlar um vampiro, então tem uma combinação muito boa de elementos, é um jogo que surpreendeu desde o seu lançamento em acesso antecipado, e ele tem sistemas muito bons, com progressão muito boa, e também opção de jogar co-op. A questão é, dia 8 de maio, ele vai ter sua versão 1.0 lançada, ele vai ser lançado por completo. Então essa é a última promoção que teremos no acesso antecipado do V-Rising, para quem quiser adquirir ele, e é um jogo que eu recomendo. Seguindo para o Horizon Zero Dawn, que é um mundo aberto, a la The Witcher 3, com várias sidequests, RPG, tem vários elementos de progressão e tal, feito pela Sony, e o combate dele é muito dinâmico, o player enfrenta vários tipos de máquinas e várias combinações nesses combates, que todos são importantes, é aquele tipo de jogo que o combate mais básico pode complicar a vida do player, a história é muito criativa, é um cenário pós-apocalíptico, que consegue combinar o futurístico com o pré-histórico, tem vários momentos marcantes, e é um ótimo momento para quem ainda não jogou ele, pois o Horizon Forbidden West, que é a sequência, vai ser lançado no PC dia 21 de março, ou seja, daqui uma semana, e é necessário jogar o Zero Dawn antes de jogar o Forbidden West, e na minha opinião, o Horizon Forbidden West é um dos melhores jogos mundo aberto de todos os tempos, sem dúvidas top 10, então recomendo aproveitarem essa dobradinha. Seguindo para o Solasta Crown of the Magister, que é um CRPG de fantasia medieval, que utiliza elementos de D&D e sistemas de batalha de estratégia em turnos, então para simplificar o que seria o Solasta, é um Baldur's Gate 3 mais simplificado, é a mesma lógica de outras recomendações que eu venho fazendo para a galera que se viciou em Baldur's Gate 3 ou ainda está viciada rejogando, que é uma experiência nova, uma certa variação, talvez até se agrade com algo mais simples, Solasta é uma das melhores opções disponíveis, e ele tem algumas DLCs também, então tu pode testar o jogo base, se tu gostar vai ter mais alguns conteúdos ali para adquirir, com mais algumas campanhas, mais classes, mais raças e tudo mais, e esse mês completa um ano que o estúdio anunciou que tinha iniciado o seu próximo projeto, nesse mesmo estilo, então deve estar próximo de um anúncio. Trazendo agora o Tyranny, que é um CRPG da Obsidian, criadores de Fallout New Vegas, Pillars of Eternity e The Outer Worlds, também o Paintment aí nos últimos anos, ele tem um cenário de fantasia, e o combate é de tempo real com pausa, estilo Pillars of Eternity. O diferencial do Tyranny é que é uma das histórias mais cinzas que existem, que o player em nenhum momento é o bonzinho ou é o vilão, é sempre aquelas decisões questionáveis que a Obsidian é especialista em fazer, foram muito elogiados no New Vegas, por exemplo, com essa questão, e aqui é o principal exemplo disso, também tem um sistema de magias único, em que o player vai criar as magias que ele vai utilizar, combinando alguns elementos e fazendo sua própria magia, o que é sensacional, sem dúvidas eu recomendo para fãs do gênero. Depois falamos do Frostpunk, que é um jogo de estratégia e sobrevivência, o player vai gerenciar uma civilização após um fim do mundo, por conta da temperatura ter ficado muito baixa, congelou tudo, e nessa jornada o player toma diversas decisões difíceis e pesadas, por exemplo, tu vai deixar os recursos serem um pouco limitados, ou tu vai sobrecarregar os trabalhadores, ou tu vai liberar trabalho infantil para dar conta de tudo que precisa ser produzido, isso vai gerar consequências, algumas coisas melhoram, outras pioram, tu tem que ir administrando tudo isso, e aí nós vamos ter a sequência, dia 22 de julho, Frostpunk 2 vai estar na Game Pass, e vai ser uma continuação direta dessa jornada, e eu estou curioso para dar uma conferida, então é uma boa chance de jogar o primeiro jogo. Depois passamos para o Battle Beat Remastered, que é um jogo de tiro em primeira pessoa, multiplayer, que é basicamente um Battlefield com o visual mais simples assim em blocos, ele é mais leve também, os Battlefield costumam sugar muito dos PC por aí, e faz um ano que ele entrou em acesso antecipado, e falta um ano para o lançamento completo, dentro da previsão dos desenvolvedores, então é um dos últimos descontos que ele vai ter, ele teve um certo hype entre os streamers por aí, e provavelmente vai ter outra vez, quando tiver a sua versão completa, então é uma boa hora para adquirir ele, e é uma ótima opção para se divertir com os amigos. Agora alguns menos conhecidos, primeiro deles, Run and Gun, que é um RPG de ação de piratas, é tipo um diabo, só que de piratas, e sim, é Run, da bebida mesmo, não é de correr, e aí ele está em acesso antecipado, está previsto a versão 1.0 para sair em março de 2024, ou seja, estamos no mês que era previsto o lançamento, ainda não temos uma data definida, e ele já tem mais de 50 mapas, que é o que eles queriam para a versão 1.0, tem diversos patches, que o personagem vai poder adquirir, para ajudar também, e após completar o conteúdo da campanha, ainda tem um sistema de arena, em que o player vai jogar por mapas randomizados, que dá para jogar co-op, e também vai ter um editor de mapa, para a comunidade criar seus próprios cenários, sem falar que ele está muito barato, e tem um ótimo custo-benefício. E por último, Kaiju Big Battle Fight of Fantasy, sim, o battle está escrito errado mesmo, intencionalmente no jogo, é um RPG japonês indie, no estilo dos RPGs japoneses, com a temática de luta livre, e ele é basicamente uma paródia de Final Fantasy, os combates são em turnos, no modelo tradicional, o roteiro é bem engraçado e zoado, ele não é tão longo, e é baratinho, então para fãs de jogos desse estilo, como os Final Fantasy clássicos, e se interessam para uma versão humorizada desse estilo, tá aí uma boa opção. Essas são algumas outras opções que merecem atenção nas promoções atuais da Steam, valeu por quem acompanhou até aqui, deixem o like que elas tenham gostado, e até mais!